Bom, às 17 horas e 41 minutos, vou falar da Suzana Vieira. Ela abala o Brasil falando sobre o câncer que ela tem. Você sabe que, na maioria das vezes, o câncer não tem cura. E a Suzana Vieira, ela é conhecida, gente, em todo o Brasil, pela sua autoestima elevada, pelo grande alto astral que ela emana. Porém, nem só de momentos positivos, viva a atriz, que aparentemente está passando por uma fase bastante difícil. Veja ali na foto a comparação dela no tempo real e dela com maquiagem. Agora, isso, acredito, antes da doença. Acontece que a pandemia no coronavírus, ela alterou radicalmente alguns planos da Globo e também de algumas decisões da emissora, que estaria deixando, inclusive, a artista em um estado depressivo. E cerca de alguns meses aqui, há pouco tempo atrás, a Suzana, ela foi diagnosticada com leucemia linfocítica, que é uma leucemia crônica. Ela ataca os órgãos, é um câncer maligno, é uma doença maligna, sem cura. É uma verdade que deve ser tratada imediatamente para tentar diminuir o sofrimento e retardar a doença. Porém, o controle dessa enfermidade não impediu que o nome da famosa fosse incluído em um possível lista de demissões da Globo, que passa por crise devido à quarentena. A Suzana Vieira, ela não teria aceitado esse corte por conta da emissora, de seu nome, da equipe contratada, dos contratados do canal, e teria até mesmo apelado para a sua doença, para ser mantida no time global. Certamente ela foi, ela disse, ó, estou passando por problemas de saúde. Quando a pessoa está com câncer, é fantástico. E despedir seria um maior erro. Não adiantou o máximo que lhe foi oferecido, foi o quê? Apenas um seguro de saúde para tratar aí o câncer. A possível demissão, aliada com o isolamento decorrido aí da quarentena, fez com que, portanto, a atriz mergulhasse em um estado deprimente. A Suzana Vieira, ela comentou sobre sua solidão, ela falou bastante sobre isso, e ela disse, eu nunca vim à piscina na pandemia, porque eu estava deprimida. Eu não era uma, não era, isso não era uma depressão de tomar remédio, era uma depressão intelectual, porque a vida, a vida parou. A vida parou por um ano inteiro. O tempo virou nada. Os meus dias são nada. E como se eu não estivesse vivendo. Mas, o que me deixou mesmo deprimida, foi o fato da terceira idade estar condenada à morte pelos próprios empregos. Quer dizer que ela disse, aliado à doença que ela tinha, junto com esse abandono da Globo, ela associou isso a praticamente uma fatalidade e a morte já conduzida, né, Newton? Uma morte direcionada. A Globo, ela fala tanto de humanismo, de humanidade, de cuidar dos seus membros, das pessoas que estão ao redor, por detrás das câmeras, e quando acontece uma situação dessa, essa foi o que veio a público. Imagine os fatos que não tem. Os bastidores. Os seguranças, os empregados, as pessoas que trabalham em uma escala social um pouco menor do que a de Suzana Vieira. Como é que não foram tratados com esses cortes? Eles poderiam pensar um pouco... Ela chegou a pedir, né, Newton? Tudo que ela fez, premissora. Ela alavancou várias novelas, foram bilhões que eles ganharam com ela, e ser descartada assim, como se fosse um copo descartável. Se usou, não prestou mais para nada, jogou fora. Quando a pessoa está com câncer, ela tem direito até de sacar o FGTS. Ela é tratada com prioridade até na aposentadoria, e a Globo não pensou num funcionário, demitiu, sem nenhuma consideração, apenas de um plano de saúde. Ou seja, nós vivemos num mundo, Newton Alex, muito capitalista. É revoltado. Nós vivemos num mundo em que só tem valor se você tem a oferecer alguma coisa. Se você tem dinheiro, se você tem capital, se você está deixando com que o seu trabalho, ou seu dinheiro ofereça alguma coisa de vantagem para alguém, ou para alguma empresa, aí você é valorizado. Você é o bom, você é o bacana. Você deixou de ser valorizado, você não tem nada a oferecer, você não tem dinheiro, você passa a ser um lixo, você passa a ser tratado como nada. Esta é a lei dos homens. Foi e será sempre assim, gente. Infelizmente, é assim que nós vivemos. Bom, 17 horas e o quê? 46 minutos. Gente, da Bahia para todo o Brasil. Cadê a música? Coloca a música aí, por favor. Olha, você quer anunciar o seu produto? Bate baixinho. Você quer aparecer na TV aberta, mostrar o seu produto? Você quer vender a sua marca? Você quer vender tudo aquilo que você tem no seu comércio? Então, está na hora de você anunciar aqui com a gente, na hora dos famosos. Nós estamos ao vivo todos os dias, gente. De segunda a sexta-feira, das 5 às 18 horas, na TV aberta, nas redes sociais, com o programa Hora dos Famosos. Anuncie com a gente, estamos abertos para que você possa entrar em contato com a gente e falar com o Nilton Alex. 759-9974-3516 é o nosso WhatsApp, é o nosso telefone para que você venha falar com a gente, tá? Estou esperando aí a sua ligação, o seu contato. Ano novo, vem aí novas novidades também. Vem com a gente, 1746. Vamos lá, intervalo, música, alegria, alegria.